Latino e o Rogerinho Tu não ama, tu engana É só faz de conta na cama Sento violentamente Bagunçou meu quarto, minha cama e minha mente Como é que faz pra não lembrar Se quando fecha os olhos só te imagino sentar Isso que é foda Te amar depois ter que mandar embora Te dei meu coração, mas você não merece Esquece, esquece Você só me usava pro teu sobe e desce Esquece, esquece Te dei meu coração, mas você não merece Esquece, esquece Você só me usava pro teu sobe e desce Esquece, esquece Latino e o Rogerinho Little bitch, little bitch Dennis, é o bravo Essa é hit Tu não ama, tu engana É só faz de conta na cama Sento violentamente Sento violentamente Sento violentamente Bagunçou meu quarto, minha cama e minha mente Como é que faz pra não lembrar Se quando fecha os olhos só te imagino sentar Isso que é foda Te amar depois sei que mandar embora Te dei meu coração, mas você não merece Esquece, esquece Você só me usava pro teu sobe e desce Esquece, esquece Te dei meu coração, mas você não merece Esquece, esquece Você só me usava pro teu sobe e desce Esquece, esquece Rogerinho, Latino E no beat, Dennis DJ